Olá, sejam bem-vindos a mais um Bardo de Car. Eu sou de Car, Máquina do Diabo, e nosso convidado de hoje é um carro muito conhecido no ramo de corridas de rua. Ele, um dos membros mais rápidos e antigos do Corridas Proibidas, Murder Nova! Valeu pelo convite, é uma honra estar aqui. Se sinta à vontade. Bom, você é um chefe novo em 1969 que corre rachas de rua, né? Sou sim. Como isso começou? Bom, eu comecei a correr nas ruas há muito tempo. Eu era um chefe nova de rua com motor básico. Aí eu comecei a melhorar. E aqui estou eu, hoje. Entendi. Alguma pergunta da plateia? Eu queria saber se você quer correr contra seu irmão. Irmão? Que irmão? O Mordor Nova, ele tem o dobro de portas que você. Ah, tá de sacanagem, Formtruck. Até aqui, a zoeira não tem limite. Bom, você se chama Murder Nova, traduzindo, Assassino Nova. Então, você já matou alguém? Eu quê? Não. Já detonou um carro na pancada? Oxe, por que eu faria isso? Já partiu humanos no meio? Ou saiu por aí capotando em cima de geral? Não. Ué, mas por que você se chama Murder Nova, então? É um apelido. Tipo, mostrando que eu mato qualquer um que se alinhar do meu lado. Vencendo o infeliz, é claro. Ah, tá. Alguma pergunta da plateia? Eu tenho uma vista pra esse carro com destino. Ué, pode falar? Eu sou um protetor de Gotham. E se ousar correr nas ruas da minha cidade, eu farei você sangrar. Vixe, vou falar pra minha mãe cancelar a viagem pra lá. Ah, por curiosidade, qual é o nome da sua mãe? Marta, por quê? O da minha mãe também era. Por isso deixarei você ir para Gotham. Correr nas ruas de lá, quando quiser. E cuidado com o goringa. Ah, valeu. Bom, você fez vários amigos durante sua carreira, né? Que tal falar sobre eles? Bom, eu tenho meu amigo Big Chief desde sempre. E também o Fireball Camaro, um grande carro de corrida. E vários outros do programa Corridas Proibidas. Maneiro, hein? Alguma pergunta da plateia? Oxi, o que é esse? Eu sou o Fusca dos anjos. O Fusca que é sal inocente. Ah, tá. Faz sua pergunta. Eu não vim pra fazer perguntas. Eu vim pra acabar com você. Tecar... Tá me zoando, né? Você se disser a máquina do diabo, logo um ser maligno, devo eliminar. Ô, mané. Tu vem no meu programa pra me encher o saco? Eu vim te eliminar. Tire esse cara daqui. Ainda não acabou o Decar, eu irei te eliminar. Fusca doido, hein? Você se intitula a guarda nova, outro ser que deve intitular. Amador ou eliminar. Eu me titulo Hell Charger. E aí, vai eliminar-me também? Deixe quieto. É cada um que me aparece. Nem me fale. Bom, você é um carro de drag racing, certo? Mas você já pensou em correr outras modalidades? Ah, já sim. Eu queria correr em corridas de lama, drift, corridas de estilo Need for Speed. E essas corridas maneiras aí que existem no mundo. Talvez quando eu me aposentar, definitivamente, eu corra assim. Legal. Alguma pergunta da plateia? Esse carrinho preto disse que quer uma corrida diferenciada, né? Então venha pra Thunder Hall! Opa, que maneiro. E qual é o estilo de corrida de vocês? O último andando ganha. É o quê? Isso mesmo. É uma corrida com apenas um sobrevivente. Eu tô ouvindo isso bem. Tu literalmente quebra todo mundo na pancadaria? Isso mesmo. Ah, eu passo. Mas acho que aquele fusca branco ali aceitaria numa boa. Ei, você não me mete nessa não. Você não. Ele? Presumo que está se referindo a mim. Bom, se for pra salvar inocentes e acabar com esses carros malucos, eu aceito. Maravilha. Bora lá então, fusquinha branco. Coitado. Eu não queria estar na pele dele. Mas enfim, agradeço sua presença, Bardo de Nova. Eu que agradeço o convite. Você tá convidado pra ir lá no Corridas Proibidas gravar com a gente quando quiser. Talvez um dia. Quem sabe? Mas é isso, pessoal. Esse foi mais um Bardo de Cara. Eu sou de cara, máquina do diabo. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL